Em Achada Santo António, o teto da casa de uma família de baixa renda desaba com três pessoas dentro na última madrugada. Por pouco, ninguém ficou ferido e outros cômodos da residência também correm risco de desabar. Este homem de 60 anos escapou da morte por um triste. O teto da casa onde ele e mais dois sobrinhos residem desabou nesta última madrugada, conforme nos relata a irmã. Então, à noite, a gente fica forte, quando ele levanta e pinta a porta, não acha que o teto liga e diz. Aí ele encaixa, ele vai em cima do teto, ele levanta, ele levanta assim, ele próprio mancha na rua, ele levanta assim. Que ele parasse e esteja lá, com aquele cimento ali, aquele cimento ali, está na cabeça da matalha, para morrer. Aí ele põe o colchão para lá, canto que enche de aqueles troncos que vem, não caixa ninguém dentro da casa. Eu falei assim, onde que me caixa, eu vou aí? Então, aquilo tinha fio para fazer assim, não, é teto que já cai, eu falo, não, hoje é uma teto que é para morrer, não acha tudo na chão. Então, portanto, aí ele mancha na rua, na rua que é mancha. Dona Maria é a única que trabalha e recebe um salário mínimo, pelo que segundo diz, não tem como reabilitar a casa. Diz que já andou de porta em porta para procurar ajuda e até hoje ninguém o ajudou. Aliás, só recebeu falsas promessas. Já pedi apoio, tudo que ficou, esteja falando, está bem, nós estaríamos apoio, está bom. Eles batiam para mim, para morrer, está bem, para o material, não tem como reabilitação. Então, quanto que vem? E fica ali, ti bando de humilha, não sei de praia não fora, que eles batiam. Quanto, quem chega ali? E fica ali, ti bando de humilha, escapou, se posse. Já fazia carta, já meti para todos os lados que falaram. O que é isso? 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 O que é isso?